Tudo bem pessoal? Eu sou o Lucas da LHZ Máquinas e como você sabe, eu gosto bastante de estudar sobre o segmento, tudo que tem no mercado, né? Fui na terra região do Brás e encontrei, pessoal, essa lolita. Essa lolita, ela já vem estampada, tá vendo? Eu parguei por volta de R$ 8,00 nessa lolita já estampada, tá bom? Eles vendem lá na região do Brás e aqui já vem com o termocolante, ó. Então nós vamos fazer o processo aqui, tá? Nós vamos tirar ele aqui, ó. Vamos tirar ele aqui, tá vendo? Ele manda com um termocolante e se você pegar o detalhe aqui, ó, você tem um termocolante bem aqui, ó, tá? Então vem lolita, o termocolante e isso aqui é somente pra não ficar sujando o termocolante, tá? Então vamos lá. Eu tô com uma borracha 100% aqui e nós vamos fazer o teste. Muitas das vezes o pessoal lá, o que eles fazem? Eles cortam o chinelo pra depois fazer. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estampar pra depois cortar, tá bom? Então vamos lá, ó. Tá posicionado, nós estamos aqui com a prensa, vamos colocar ela, vamos colocar o teflon pra não sujar a prensa e não estragar a lolita com alguma sujeira. Vamos colocar a pressão, tá alta, tá? Em torno de 20 segundos, em torno de 170 graus, tá bom? E vamos fazer o processo, tá? Pessoal, já colou muito bem, vamos esperar esfriar e eu vou falar mais um pouco sobre lolita. Então é assim, pessoal. O que que dá pra você fazer? Você dá pra comprar a lolita, nós vamos vender essa lolita, tá? Geralmente a lolita branca, pra combinar mais, tá? Então é assim, você vai comprar a lolita e vai deixar na sua empresa. Na sua empresa você vai ter a personalização dessa lolita. Então você pode fazer pra casamento, caso a sua noiva quiser. Você pode personalizar com um desenho que você quiser. Não é preciso você comprar ela pronta, tá? No próximo vídeo, eu vou fazer do começo da lolita, da lolita virgem, até a lolita estampada no chinelo, tá bom? Aqui, ó. Então está colada a lolita, então vamos cortar ela. Ó. Aqui tá um pouco mais bagunçado hoje, porque nós estamos fazendo vários vídeos. Essa é a nossa máquina mini plus, tá? O ideal, pessoal, é você esperar esfriar um pouco a lolita pra cortar. Mas aqui você vai ver que bacana que vai ficar essa lolita. Nós vamos olhar aqui aproximadamente, tá? Até lá. Pessoal, e eu vou mostrar o pingente que eu comprei lá também. Vamos ver se cortou. Como ela foi feita agora, às vezes ela não corta, mas cortou com perfeição. E você vê que a mini plus, ela dá conta do recado, tá bom, pessoal? Olha que bacana que ficou essa lolita. Ficou um pouco caro, até mesmo porque a lolita é um material caro e a estampa. Mas aí você já está pegando pronto. Vamos ensinar como fazer estampa na lolita, tá bom? Aí você pode personalizar. Eu vou até pôr na parte branca pra você ver os detalhes dela, ó. Olha que legal esse pingente, ó. Muito bacana, né, ó. Nós vamos ensinar também a colocar esse pingente com facilidade na correia, tá? Olha esse outro aqui, ó. Olha que bacana, que bonito. Muito bacana, né? Aqui, ó, tem no mini também. Muito legal, né, pessoal? Então, é isso aí. Pessoal, se inscreva no nosso canal. Não deixe de ir lá no Instagram, seguir nós. Todo o cotidiano da empresa. Temos o TikTok com vídeos alegres e ilustrativos de como trabalhar. Muito bacana. Não deixe de nos seguir, tá bom? E lógico que sempre temos promoções no Instagram, no Facebook, no TikTok e aqui no YouTube. Não deixe de nos seguir. Se você precisar de alguma máquina, de algum material, borracha e tiras para chinelo, entre em contato no nosso WhatsApp 11 961 15 6134. Se você precisar de material específico, você vai entrar no telefone 11 952 89 89 49, que você vai falar diretamente com o Anapal sobre o material. De máquina, você vai no outro WhatsApp. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e não perca o próximo vídeo, que vai ser como fazer esse lindo chinelo do começo ao fim. Muito obrigado e até o próximo vídeo.